Ontem à tarde, um homem foi socorrido na estrada que dá acesso ao povoado Mangueira do Pote. Ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. Tava com o rosto muito machucado, cortado. Até então, as pessoas que encontraram esse homem, que não teve o nome divulgado, chegaram a imaginar que ele seria vítima de um assalto. Ele teria sido assaltado e que teriam atirado no rosto dele. Mas, na verdade, a situação não era essa. Esse rapaz sofreu um acidente de moto na estrada e ficou caído à espera do socorro. As pessoas que entraram em contato com a nossa equipe nos comunicaram que ele estava respirando, mas que estava desacordado. O SAMU foi acionado, foi até o local do acidente. Esse rapaz foi socorrido e levado para a UPA. Não temos informações do seu estado de saúde depois que ele foi socorrido e não temos também a identificação. Mas isso aconteceu na zona rural de Coruatá. Eita, que coisa, hein? Será que ele estava embriagado? Ninguém sabe dizer. Só sabe que encontraram esse rapaz caído no meio da estrada.